Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do canal História Podcast e agora com o vídeo pedido por todos vocês. Eu quero História dos Mongóis, fala de Genkiskan, eu tinha prometido, né? Prometi, prometi e não fiz, agora finalmente vamos fazer. Então vamos fazer e vamos começar muito bem com as notas de sempre, notas interessantes hoje, veja bem. Agradecimento em minutais, só temos isso a falar. O agradecimento aos nossos queridos mecenas, o mecenato de Dorre, quem mantém esse negócio aqui no ar, quem sustenta esse canal. Fico um grande agradecimento a vocês, já que o YouTube me boicota sempre, né? Quando eu saio do Brasil, diz que não pode me pagar porque eu não estou no Brasil. Quando eu crio outro canal fora do Brasil, diz que não pode me pagar porque eu falo bem da Rússia, né? Aí não, vai falar bem da Rússia, vai ficar sem ganhar dinheiro. Então são vocês que sustentam esse canal e eu fico muito agradecido, né? Que posso dedicar meu tempo a fazer um trabalho legal para vocês e vai ser um vídeo muito legal hoje. E esse agradecimento vai ser especial, claro. Vou colocar aqui os nomes de vocês, os patronos do canal do Livro Dorre, o grupo de mecenas do Dorre, que patrocinou o vídeo dos Mongóis. Temos um grupo mais extenso de mecenas, temos um grupo específico dos mecenas, mas os que patrocinaram o vídeo de hoje, fica o agradecimento especial e aqui está a lista deles, confira aí. Temos aí nossos queridos patrocinadores do dia de hoje, sintam-se todos abraçados. Um abraço especial a vocês que me ajudam a colocar esse conteúdo no ar. E aqueles também, há mecenas também, que preferem não aparecer, que o nome não esteja aqui. Então, de qualquer forma, sintam-se agradecidos, é o apoio de vocês que mantêm o canal aqui. Eu consigo liberar um pouco do meu tempo para conseguir focar nessas coisas, que é muito trabalho, gente. Vocês vão ver, aqui temos muito conteúdo para hoje. E você que quer patrocinar séries futuras, vídeos futuros, eu vou explicar brevemente como funciona o Mecenato. A minutagem também, vocês vão ver aí no primeiro comentário, fixado no topo, cada coisa que falaremos sobre hoje. Então, se você quiser ir para algum assunto específico, são vídeos cumpridos, você clica lá e vai para o assunto de teu interesse. Então, brevemente o Mecenato como funciona. Temos um grupo geral de mecenas, patrocinadores do Ducado de Dorre. A partir do momento que você patrocina um vídeo, você compra um vídeo, paga o valor, faz a transferência do valor de um vídeo, que é R$160,00. A partir do momento que você patrocinou o primeiro vídeo, você já tem direito a estar nesse grupo do Mecenato de Dorre. Um lugar exímio para estar, os grandes patrocinadores. E você tem interação com os outros mecenas do Ducado de Dorre e comigo também. Então, o pessoal dá muitas sugestões do canal, faz perguntas lá também, eu respondo. É uma interação muito interessante. E criamos grupos específicos para cada vídeo específico. Então, hoje, nos mongóis, nós temos um outro grupo no WhatsApp específico para o grupo dos mongóis, para aqueles que patrocinaram o vídeo dos mongóis. E nesse vídeo, você tem conteúdo exclusivo que não vai para o vídeo. Então, aqueles textos, aqueles comentários que eu tenho a fazer, que não vão fazer parte do vídeo, porque o vídeo é muito comprido, eu coloco lá no vídeo dos patrocinadores do Ducado de Dorre para o vídeo específico. Então, faça parte, ajude o Ducado de Dorre com o seu patrocínio. Quero ver você nas próximas edições. Para fazer parte, é só perguntá-la. Quero ser mecenas do Ducado de Dorre. Manda mensagem no Facebook, Livro Dorre, ou então Instagram, arroba livro.dorre. Conto com a presença de vocês no nosso próximo vídeo. Feito o agradecimento e explicado o mercenário de Dorre como funciona, e a minutagem, vamos adiante agora com as fontes. Ficou pequenininha essa tela demais, é que são fontes demais. Espero que no computador de vocês esteja um pouquinho maior que para mim aqui. Então, fontes que nós temos para a história dos mongóis. É claro que eles não deixam muitas coisas escritas, evidentemente. São nômades do deserto, das estepes, e é claro que não deixam muitos relatos escritos. Então, nós temos principalmente do outro lado, a correspondência entre os papas, reis e cães, relatos de frades e mercadores. Temos alguns exemplos aqui. O franciscano Carpini, 1245. Temos também o Guilherme de Rubruc, 1253. Vamos falar, inclusive, depois, do reinado de Moncacan. Vou falar depois. Etc. Eu não vou ler todos eles aí. Eu vou falar. Os mais importantes aqui, nós temos relatos muçulmanos, relatos bizantinos, etc. E o famoso relato de Marco Polo, não é? Famoso, não é? Talvez o mais famoso é relato da Ásia mongol. O Marco Polo, o mercador veneziano, ele faz a trajetória da Rota da Seda e vai descrevendo o que encontra. Fica, em certo tempo, inclusive, empregado pelo Kublai Khan, mais imperador chinês do que outra coisa. Vamos falar um pouquinho do Kublai Khan. Se tivermos tempo hoje, espero que tenhamos. Vamos falar muito de Genkis Khan, o grande Khan. Agora, o relato mais importante de todos para a história dos mongóis é a história secreta dos mongóis. É um relato fundamental para você que quer entender a história de Genkis Khan. E do Império Mongol, aquilo que acontece até o final do século XIII. É algo muito curto, mas completamente avassalador. Se quiser entender isso, leia a história secreta dos mongóis. Tão importante é isso que preparei um slide à parte para explicar um pouquinho da história secreta. Então, é um relato difícil, não é fácil, não é um relato que era para a escrita, era um relato oral. E é complicadíssimo, é complicadíssimo. Então, esteja preparado para uma leitura difícil. Muitos nomes. Pensa, pega a Bíblia, pensa em números. Deuteronômio Levítico é mais legal, mas lembra do livro de números, não é? Se você já tentou ler esse livro na Bíblia, você viu que a coisa não é fácil. Mesma coisa com a história secreta. Mas muito gostoso. Quando você entra no embalo, consegue entender mais ou menos como as coisas funcionam, vai embora. Agora, sobre a história secreta, o sentimento nômade, quer dizer, um vínculo indissolúvel com os cavalos. Você vê cavalo do começo ao fim da história, né? O cavalo é... Lendo a história secreta, você não consegue imaginar a vida, dissociar a vida das pessoas da vida da sua montaria. Quer dizer, os dois estão juntos. Inclusive, há uma parte num matagal onde Genkiskan está preso, não consegue sair. E ele relata que ele consegue dar um jeito ali, puxa daqui, puxa dali e sai do matagal junto com o seu cavalo. Você consegue imaginar ele saindo do matagal, quer dizer, caindo no chão e tal, levanta junto com o cavalo. É um negócio louco. Então, não imagine, você não consegue imaginar o mongol sem seu cavalo. A honra tribal fundamental também... Se eu falar agora, você não vai entender muito bem do que se trata isso. Mas entenda basicamente que os vínculos, as promessas, a promessa da boca vale mais do que o sangue para o mongol. Você vai ver a importância da honra. O que é você prometer um juramento de fidelidade? Considerar alguém como anda, quer dizer, como um irmão seu. Não um irmão de sangue, mas um irmão de juramento de fidelidade. Você vai ver vendetas tribais também, quer dizer, é um sentimento nómido. Você se sente no meio daquelas tendas ali. Você vai gostar muito das leituras que nós vamos trazer. Muitas leituras da história secreta. Natureza, como em qualquer relato antigo, eu sempre digo a vocês. Quer dizer, a preservação feminina, quer dizer, a mulher completamente vestida, colocada dentro das carroças. Eu vou colocar alguns relatos, vocês vão poder perceber isso bem. A mulher dentro das carroças pretas, quer dizer, as meninas, meninas pequenas, ainda não casadas, do lado de fora, na frente, sentada na frente, junto com os cavalos. E as mulheres já comprometidas, enclausuradas e aquela coisa toda. Então, a ideia do gineceu romano se reflete em tudo o que é canto das civilizações humanas. E eu digo isso a vocês, nós vemos isso em todos os relatos antigos. A preservação da mulher. E muitos exemplos teremos também. É claro, o desejo carnal do homem. Você vê homens querendo muitas mulheres. Tem até uma promessa engraçada do profeta que faz a profecia de Genkiskan. Você será um grande homem e tal. E o Genkiskan promete para ele muitos soldados. Eu vou te dar 3 mil soldados. E o profeta diz o seguinte. Tudo bem, você pode me dar esses 3 mil soldados. Mas o que eu quero é 30 esposas. Você me deixa escolher 30 meninas, 30 mulheres. Dentre todas as mulheres capturadas. E aí tudo bem. 3 mil soldados, você fica com eles. Fica se quiser. Agora eu quero as 30 esposas. Então, coisas muito naturais. Coisas muito naturais entre a sociedade nômade. Então, é aquilo que eu sempre digo a vocês. Isso não está no que a sociedade ensina. Tábua rasa. Isso está no coração do homem. Todas essas questões. E muitos vínculos, muitas questões sobre vínculo de sangue também, que são extremamente fortes. Quer dizer, mesmo que alguém dê uma bola fora só por ser filho, por ser sobrinho e tal, você vê o sangue contando. Ainda que a honra seja essencial na sociedade mongol. Tá pequeno aqui para mim, não estou conseguindo ler direito. E os costumes de uma forma geral. Quer dizer, temos por exemplo, de uma forma geral dos mongols. Conseguimos sentir isso. Temos, por exemplo, o Temujin, futuro Genkis Khan, ficando noivo com aborta por... Ele tinha 9 anos, ela tinha 10 anos. Quer dizer, desde crianças já em compromisso de casamento. E o restante ali, acho que eu já falei, né? Mulheres casadas no carro preto, etc. Costumes da sociedade mongol. Vemos também, interessante na história secreta, o simbolismo do número 3. Quer dizer, sempre se fala 3 dias e 3 noites, depois de 3 anos, 3, 3, 3. É um simbolismo muito interessante. É uma história muito legal. Recomendo você que queira ler, leia. Está aqui na descrição. Pode abrir na descrição um relato em inglês. Coloque-se aí a ler, você vai gostar muito. Vamos lá. Mongólia no século XII. Fica a dica aqui para você, como normalmente eu digo, eu faço recomendações de vídeos que já tenha feito, que ajudem você a entender esse vídeo melhor. Estamos em uma situação um pouco inusitada, porque já fiz muitos vídeos, tanto nesse canal, quanto no canal do Livro Dorri. Mas nunca de extremo oriente. Sempre falamos até o oriente próximo. Ainda do oriente próximo falamos bastante, mas nunca de extremo oriente. E, então, quer dizer, não tem como eu recomendar vídeos a vocês que ainda não fiz. Então, por exemplo, a relação dos mongóis é uma relação muito estreita com a China. É muito estreita com impérios. Impérios do período, quer dizer, você tem os Tangutos, você tem também ali um pouco mais para o Ocidente, os Caraquidatos, você tem um pouco mais para o Ocidente ainda, o Quaresma, o Império Carasme, o Carasmiano, como queira chamar em português. Então, são impérios interessantes já indo para o extremo oriente. Não tenho vídeos sobre, mas recomendo que posso recomendar o vídeo que fiz introdutório. Vai estar aqui na descrição também sobre o vídeo dos mongóis. Falei um pouco da localização geográfica, por isso não o farei nesse vídeo. Se você quiser entender a localização geográfica, onde se passa essa história aqui, vai lá no meu vídeo introdutório, está aqui na descrição sobre a sociedade mongol. Mas, de uma forma geral, para que entendamos um pouco melhor o que se passa. Século XII, estamos falando, período de Gengscan. São três tribos que dominam. Lembrem-se disso, vocês, mecenas que estão compartilhando, estão participando ao vivo aqui da live comigo e vão interagir comigo. Me digam se conseguem entender. Se ficar confuso alguma coisa, diga aqui que vai ser também a dúvida dos colegas depois que estiverem assistindo o vídeo já público. Então, temos três principais tribos. A tribo dos Tartars, que vão ficar conhecidos como Tartaros depois, porque quando chegarem para o ocidente, vai ser o nome do inferno, aquela coisa toda, e vão passar a ser chamados de Tartaros. Estão ao redor dos lagos. Buinó, eu não sei dizer esses nomes aqui, Kulunó, coloque no Google que você vai encontrar. No Google Maps você encontra esses lugares. Os Keraídes também, estão mais para o centro, no Rio Orkon, no Alto Onom. Então, coloca aí no Google, você vai encontrar esses lugares. Depois eu vou colocar um mapa também para vocês se situarem melhor. E os Naimanes também poderosíssimos, um pouco mais para o Oeste. Ao norte dos Keraídes e dos Naimanes, temos outros também, os Oirates e os Marquites. Marquites interessantes. Tem uma briga ferrenha com o Temujin. Vamos falar desses camaradas aí. Coletivamente, eles vão ser chamados mongóis depois da ascensão de Genghis Khan. Até o momento de Genghis Khan, mongóis são simplesmente uma tribo como qualquer outra, não tão relevante, ao lado do lago Baikal, o lago mais profundo do mundo. Hoje faz parte da Rússia, mas era enclave de mongóis naquele período. Uma relação estreita com os turcos, já falei para vocês no meu outro vídeo. Então, palavras em comum com os turcos, como Khan, palavra importantíssima. Katun também, quer dizer, a mulher do Khan. O Luz, povo, ordo, quer dizer, o campo que serve de sede, etc, etc, etc. E vamos começar, então, a nossa história de hoje com o personagem principal dessa história, Genghis Khan. Vou colocar a cara dele aqui. Temujin. Então, eu vou dedicar o vídeo de hoje a esse camarada, porque não se pode entender o Império Mongol sem se entender a caminhada de Genghis Khan. E a história secreta dos mongóis, como dissem vocês, é a principal fonte que nós temos para o estudo da sociedade mongó, porque é o livro que eles próprios escreveram, ainda que seja a dinastia Yuan, que é uma dinastia chinesa, começada por Kublai Khan, mas pouco depois, Kublai é neto de Genghis Khan. Então, ainda é um relato muito próximo, falando da vida de Genghis. Ele constrói um Império muito rápido, enorme, muito rapidamente. Quando você entende a vida dele, por isso que a maior parte da história secreta fala exclusivamente da vida dele. Pouco se fala de Ogodei, que é um filho dele, já no final da história. A esmagadora maioria da história é sobre a vida de Genghis Khan. E você vai entender o porquê da importância disso, porque vamos dedicar a maior parte do vídeo falando sobre ele. Antes de começar a falar de Genghis Khan, do Menino Temudim, a história secreta dos mongóis, tudo o que eu vou falar hoje, tenha claro aqui, tudo o que eu vou falar sobre Genghis Khan é tirado exclusivamente da história secreta dos mongóis. A história, antes de falar dele, fala um fato curioso de um ancestral dele chamado Bodonká. O começo da história é uma história um pouco bizarra, quer dizer, se fala de animais. No começo, tal animal teve relação com tal animal e desses animais surgiu fulano de tal e tal. É aquela coisa, aquelas mitologias de início de livros antigos. E não é diferente com a história secreta dos mongóis. Eventualmente, tem uma mulher chamada Altan Do, se não me falha a memória, e ela tem cinco filhos. Dois filhos são do marido dela e três filhos ninguém sabe de quem são. Então, certa feita, dois desses filhos, os dois filhos do filho do pai, filho do marido dela, eles começam a zombar da mãe. Quer dizer, que história é essa esses três filhos aí que você tem que não são do nosso pai, de quem que são? E testam a fidelidade dela. E a mãe fica furiosa com eles e ela diz, como é que vocês podem duvidar de mim? Eu sou fiel ao pai de vocês. Esses três filhos vieram quando um ser de luz entrou na minha tenda e tocou na minha barriga. E os três filhos nasceram quando ele tocou minha barriga. Coloca aqui no chat se você acredita nessa história. A história de ser filho de luz, eu não sei se colou bem naquela época, mas enfim, foi o que a mulher disse. Inclusive, as leituras estão um pouco fora de ordem aqui, mas eu vou encontrar a leitura para fazer para vocês, porque é interessantíssimo. Vamos ler junto aqui. Primeiro texto. Todas as noites, um homem amarelo brilhante entrava no yurto pela luz do buraco de fumaça e por cima da porta. Ele acariciou uma barriga e sua luz mergulhou nela. Por que você fala imprudentemente? Evidentemente, é um sinal de que são filhos do céu. Por que você os compara aos plebeus de cabelos pretos? Quer dizer, ela está dizendo que esses filhos são mais importantes porque são filhos do homem de luz. Quem que é esse tal de homem de luz? Eu não faço a menor ideia. Se você quiser acreditar no relato dela, você acredita. Isso aí é contigo. Agora, o importante, por que eu estou dizendo isso? Porque esse tal de Bodoncar é um desses três filhos de luz e ele é o antecessor, é o fundador do clã dos Borgijin, do qual Temujin faz parte. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. A nossa história hoje começa. Veja, senta aí e prepara o teu chazinho. Eu já tenho o meu aqui. o nosso querido e glorioso Otto o Grande, olha lá, 955, o grande imperador alemão, assim podemos chamá-lo. Já está preparado o meu aqui. Então, prepare o seu também que começa a história de Temujin com um cavalo cavalgando pelas estepes dos mongóis. um homem chamado Siledu ou Sinedu, não lembro, é irrelevante esse camarada. Agora, quem está na garupa do cavalo é importante, uma mulher chamada Roelum. Roelum está sendo carregada, quer dizer, acabou de casar, recém-casados, estão curtindo o casório, estão passeando e eis que um homem bate o olho na Roelum e acha interessante. Opa, peraí, essa aí, gostei dessa donzela aí e acho que vou atrás. e esse camarada ele vai para a toca, eu não sei como é que se chama, yurt, não sei como é que se chama isso no português, tenda, sei lá o que que é. Então, ele vai para a tenda, chama dois irmãos dele e os três vão cavalgando atrás desse camarada, o Siledu, junto com a esposa recém-casada. E a Roelum percebe que está chegando, que três camaradas estão chegando com intenções estranhas no olhar e a Roelum diz o seguinte para o marido, olha, o negócio é o seguinte, o Siledu, eles vão, eles estão vindo atrás de mim aqui, eles querem me sequestrar e eles vão te matar. Então, quer dizer, é melhor para você me deixar aqui embaixo, vai e encontra uma jovem, ela fala, encontra uma menina jovem ou uma mulher ainda não casada e se casa com ela que você tem a chance. Agora, comigo, se você for ficar comigo, a gente vai ficar muito lento com esse cavalo aqui e eles vão pegar, vão me pegar e vão te matar, então me deixa aqui. Ela tira a camisa, dá para ele, para ela ficar com cheiro, para ele ficar com cheiro, lembrar do cheiro dela e se sacrifica e diz, dá o meu nome para a tua futura esposa. Agora, também, se a Roelum queria cair fora do cavalo e falou isso para fugir, eu também não sei, isso aí fica o julgamento de vocês. Vamos ver se eu tenho a leitura aqui dessa história, vamos ver. acho que eu tenho, acho que eu coloquei também, vamos ver. Lady Roelum, que estava esperando na carroça, disse, você viu o olhar nos rostos daqueles homens? Eles querem te matar, enquanto você permanecer vivo, haverá garotas nos bancos dianteiros das carroças e mulheres nas carroças de madeira cobertas de preto. se ela queria fugir do Siledu, é Siledu o nome dele? Não está dizendo aqui. Se queria fugir dele ou não queria, vai saber. O negócio é que foi assim que aconteceu e ela foi sequestrada. Foi sequestrada e foi levada por um camarada chamado Yezuguay. O Yezuguay vai ter um filho com ela, porque não ia deixar só pelo sequestro. Tiveram um filho, passa a ser esposa dele. Daí surge o nosso querido Temujin. Então, olha que começo nobre para o Genkiskan. Começo nobre da mulher sequestrada. O pai dele é justamente o sequestrador. Yezuguay do clã dos Borjijin, que vem desde o filho de luz, do Bodonká. Então, quando o Genkiskan, passamos agora nove anos, o Genkiskan, menino Temujin, ainda não é Genkiskan, tem nove anos, o Yezuguay acha por bem levar ele até a família da esposa, essa que ele sequestrou, e encontrar ali uma noiva para ele. Veja bem, nove anos de idade, né? E vai. Quando ele chega, ele encontra um camarada, eu acho que tem alguma leitura aqui, vou dar uma olhada aqui se tem uma leitura, falando o nome dele, não lembro, que era parente da Ruelu. E ele diz que tem uma filha, e a filha vai seguir em casamento com o Temujin. Nove anos de idade. Vamos ler aqui, vamos ler aqui. Só antes de ler, eu falei que a leitura está um pouco fora de ordem aqui, deixa eu ler para você a explicação do relato do nascimento do Temujin. Antes dele completar nove anos, tem simplesmente um relato do nascimento dele. Vamos ler junto. Foi ali que nasceu Gengis Khan. Na época de seu nascimento, ele nasceu segurando na mão direita um coágulo de sangue do tamanho de um osso do dedo, porque ele nasceu quando o tártaro Temujin, Uji, foi levado cativo, por isso mesmo lhe deram o nome Temujin. Então, justamente pela captura de um camarada com esse nome, foi esse nome que ele recebeu. Passamos os nove anos mencionados e vamos ler a história agora do parente da Lady Huelun, da mulher sequestrada, encontrando Yezugei, quando chega lá nas terras deles. Dei Sesen disse, esse seu filho, Temujin, é um menino que tem fogo em seus olhos, que tem luz em seu rosto. Foi a percepção que ele teve do menino Temujin. Agora, continuando. Quando Temujin, peraí que eu, é, esse ficou muito pequeno, vai ficar um cantinho. Quando Temujin tinha nove anos, Yezugei Batur partiu para o povo Olkunut, parentes da mãe Huelun, levando Temujin com ele, dizendo, eu pedirei a seus tios maternos uma menina em casamento para ele. Quando Yezugei viu sua filha, ele viu uma garota que tinha luz em seu rosto, que tinha fogo em seus olhos. Ele estava satisfeito com ela. Ela tinha dez anos, um ano mais velha que Temujin, e seu nome era Borte, sei lá como é que se diz isso aqui na língua deles. É, primeiro um combinado aqui, né, vamos ver. Yezugei passou a noite lá e na manhã seguinte, quando ele pediu sua filha para Temujin, Deishi Sen disse, se eu a entregasse depois de muito pedir da sua parte, você me respeitaria. Se eu a entregasse sem pedir muito, você me desprezaria. Mas o destino de uma menina não é envelhecer na família em que nasceu. Eu lhe darei minha filha e você, de sua parte, deixará seu filho aqui como meu gerro. Então, o combinado entre o Yezugei e esse camarada parente da Ruelun era que o Temujin ficaria lá na casa do sogro trabalhando com ele até completar a idade de casar. E o Yezugei fala tudo bem, deixa ele e cai fora. Quando o Yezugei está voltando, acontece um fato inusitado. Por quê? Cavalgando de volta para casa, ele está morrendo de sede e não tem bebida. E ele encontra tendas e pessoas ali fazendo um banquete. Percebe que são inimigos deles, os Tatars, tribo importantíssima das mais fortes, das Estepes. Mas ele não tem o que fazer, quer dizer, está morrendo de sede e ele vai até eles pedir bebida. e era costume das Estepes você não recusar comida para aqueles necessitados. E é isso que acontece, quer dizer, não ia dar boa coisa, é evidente. Ele celebra ali com os camaradas, bebe, come e volta para casa. Quando ele volta para casa, o que você acha que vai acontecer? Passa um tempo caiduro, morto. Mas antes de morrer começa a se sentir mal já em casa. ele manda chamar o menino Temudim, mande vir o meu filho, mande vir o meu filho que eu estou passando mal, eu vou dessa para pior. E é mandado um mensageiro para trazer o moleque Temudim. o menino volta quando o Temudim chega e já está morto o pai. E é interessante que quando o Temudim chega, as esposas dos outros guerreiros da tribo estão expulsando a mãe do Temudim, a Ruelum, e a outra esposa. O Yezuguê tinha duas esposas e cinco filhos, se não me falo a memória. E estão sendo enxotados, quer dizer, não fica aqui conosco não, vai embora. E tem inclusive uma cena interessante que deve ter marcado a infância do Temudim quando ele vê um senhor já tentando defender ele. O senhor está dizendo olha, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Estão expulsando as viúvas e os filhos de um guerreiro do clã e tal. E metem uma lança nele, matam o senhor que está defendendo eles. E isso na frente do Temudim, isso com certeza imprime uma uma noção complicadíssima para o menino, nove anos que está vendo aquilo acontecer. Enfim, são expulsos da tribo e a Ruelum tem que sustentar os filhos. Uma situação complicadíssima, não é? Complicadíssima e ela tem que sustentar os filhos. Consegue. Os filhos estão mais velhos, ok? A mãe não precisa se sacrificar tanto porque eles já estão ajudando. Ele vai ter uma discussão com o irmão depois de mais velho e vai matar o irmão. e a mãe fica furiosa, a Ruelum fica furiosa. Como é que você faz isso? Nós somos expulsos da nossa tribo, precisamos vingar a desonra que foi feita a nós, vocês estão aí brigando entre vocês e só no olhar ela descobre que o Temujin e o irmão mais novo dele mataram o irmão mais velho e passa a ser o mais novo, passa a ser o mais velho e é justamente nesse momento que aí sim nós continuamos a história aqui com os inimigos chegando e pedindo por Temujin que agora é o mais velho. Certo? Temujin vai fugir, vai ficar preso no matagal como falei a vocês, só que é o relato da história secreta dos mongóis, vai ser capturado então está capturado entre seus inimigos foge com a ajuda de uma família que ele vai inclusive encontrar anos depois duas vezes ele consegue fugir quer dizer primeiro ele foge fica preso no matagal foge com ajuda eu quero fazer leituras para vocês que tem muitas coisas interessantes dessas passagens aqui eu não quero deixar muito conteúdo de fora até pensei que tivesse colocado mais nos slides mas nas leituras a gente vai encontrar um pouco mais disso aqui quando eu for mudar para o próximo slide eu vou falar deixa eu só terminar aqui a história ele consegue fugir desses inimigos que o capturam reencontra sua mãe e seus irmãos e estão lá caçando marmotas e tal e sobrevivendo quando eles têm seus cavalos roubados o cavalo falei para vocês é fundamental na sociedade mongol então quando eles têm os cavalos sequestrados é uma situação complicadíssima e ele vai conseguir ajuda de um camarada borco se não me falo da memória vou fazer a leitura aqui para vocês também e com a ajuda desse camarada ele consegue resgatar os cavalos e esse camarada passa a ser um irmão de honra dele porque ajudou e Temudim vai lembrar esse camarada até o fim de sua vida e no final da história de Genkskan vocês vão lembrar quem é esse cara aqui mas enfim antes da gente mudar para o próximo slide eu não quero perder o fio da meada aqui das leituras vamos colocar leituras do que falamos até agora aqui ó os tatares envenenando Iezugei vamos ler no caminho de volta quer dizer depois de ter levado o menino para casar Iezugei encontrou alguns tártaros que estavam fazendo um banquete como ele estava com sede desceu do cavalo e se juntou a eles no banquete mas aqueles tártaros o reconheceram Iezugei e o Kian chegou eles disseram e se lembraram de sua queixa por seu ataque anterior contra eles com a intenção secreta de prejudicar deram-lhe veneno misturando com sua comida como falei Temujim é chamado de volta quando o pai tá morrendo vamos ver o velho caraca voltou pra sua tenda ferido e jazia em grande aflição quando Temujim foi vê-lo então o velho caraca de On Gotat disse as pessoas reunidas por seu bom pai o povo de todos nós eles levaram com eles se mudaram quando tentei impedi-los foi assim que fui tratado com isso Temujim chorou e saiu olha que coisa bonita menino de nove anos vendo alguém defender sua família morrendo no chão chorou e saiu agora os irmãos matando o irmão mais velho Temujim escondido por trás e Casar escondido na frente estavam se aproximando e prestes a sacar suas flechas quando Becter os viu e disse justamente quando não podemos suportar a indignação dos nossos parentes e nos perguntamos quem poderá vingar-se deles porque você me considera como um chicote no olho um espinho na boca quando não temos amigo além de nossa sombra não temos chicote além do rabo do nosso cavalo como você pode abrigar tais pensamentos em relação a mim foi o que o Becter o irmão mais velho disse quando estava prestes a morrer e isso acontece Temujim mete a flechada o Becter morre e quando ele volta os dois irmãos irmãos novos voltam a mãe só no olhar já sabe o que aconteceu olha aqui ó quando eles voltaram entraram na tenda a nobre mãe entendeu tudo pelo olhar de seus dois filhos e disse vocês que destruíram a vida quando Genkiscan estava preso e eu disse a vocês que recebeu ajuda para fugir olha o que que o homem faz para despistar quando Taishiyut disse vamos voltar e procurar mais uma vez Sor Kansira falou novamente e disse príncipes vocês perderam um homem inteiro em um dia brilhante e brilhante tradução está errada como vamos encontrá-lo agora na noite escura voltemos cada um por seu caminho e procuremos mais uma vez olhando para os lugares que ainda não vimos então nos dispercemos ou seja quando quando a tropa que está procurando o Temujim que fugiu está prestes a encontrar ele esse camarada que está ajudando na fuga sabe onde o Temujim está e ele diz assim não 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 vamos continuar procurando aqui quer dizer se no dia claro vocês perderam ele imagina agora na noite vamos voltar o caminho que a gente fez e ver se a gente encontra alguma pista dele foi o que ele falou para despistar agora sim a parte onde o camarada ajuda ele a recuperar os cavalos olha que coisa linda essa relação de amizade fortíssima sentimento de honra entre os mongóis vamos ler Temujim meu pai meu pai se chama Naco Baian eu sou o único filho de Naco Baian a propriedade do meu pai é ampla para mim eu não vou levar os cavalos que tipo de ajuda seria a minha ajuda eu não vou levá-los olha que coisa bonita que tipo de ajuda seria a minha ajuda se depois eu cobrasse cavalos de você eu só quero ajudar por quê? pelo sentimento de obrigação eu te ajudo agora mas quando eu precisar você me ajuda depois que Temudim enviou Cotã a sogra para casa ele enviou Belo Gutei para convidar Borku para se juntar a ele como seu companheiro Borku depois de receber Belo Gutei não disse uma palavra a seu pai mas ele pulou do seu cavalo castanho com as costas arqueadas ele colocou seu manto de lã cinza atrás dele e veio com Belo Gutei foi assim que ele se tornou um companheiro firme depois de terem se unido em amizade então eu senso isso a palavra no mongol para isso é Anda Anda é o companheiro jurado companheiro de fidelidade aquele que vai te defender nas maiores lutas na parte ruim e na parte boa quer dizer agora é uma situação difícil mas depois quando o Gengscan estiver numa boa vocês vão lembrar desse camarada do Borku muito bem vamos para o próximo slide e agora o Gengscan que já está velho velho não já é um um jovem ele decide voltar para a sua amada quer dizer como é que ficou o negócio do meu casamento vamos voltar aqui mudar o slide ele vai atrás da Borte vamos ler já que estamos aqui com as leituras imagina quer dizer a menina tinha 10 anos ele tinha 9 anos se passam e ele ainda tem a esperança de reencontrar olha que coisa bonita teve várias esposas mas essa aqui ele amava com o coração vamos ler aqui então Temudin partiu com Belgotei rio abaixo ao longo do rio Kelurém para procurar Lady Borte filha de Dei Sesen de quem estava separado desde que a visitara aos 9 anos de idade quando Dei Sesen viu Temudin ficou muito feliz ele disse eu sabia que seus parentes estavam com inveja de você e eu me preocupei me desesperei e agora finalmente vejo você assim dizendo ele e Lady Borte se uniram como marido e mulher e depois acompanhou a sua nova casa coisa linda não é gente coisa linda o casamento do Temudin com a Borte e acontece uma coisa inusitada também no casamento que era comum na sociedade mongol a mãe da menina que fosse casar preparar uma roupa a mulher fazia roupa naquelas épocas então preparar uma roupa especial para o pai do marido nesse caso o pai o Iezuguê já tinha morrido então a sogra prepara uma roupa para a mãe dele para a Ruelum só que o Temudin toma foi um casaco um casaco bonito o Temudin toma esse casaco e ele vai entregar olha que coisa interessante presta atenção aqui porque esse personagem é fundamental na história de Gengis Khan ele vai até um Anda de seu pai quem que era o Anda era o irmão quer dizer o amigo tão amigo quanto o irmão era alguém que realmente tinha um relacionamento como se fosse o irmão chamado Ong Khan Togru e era um cara importantíssimo era o o Khan quer dizer era o chefe dos Keraítes era uma tribo importantíssima e o Gengis Khan vai até ele entrega esse essa jaqueta esse casaco e diz isso isso foi meu presente casamento mas eu vou dar a você porque você um dia foi irmão do meu pai você era tão querido como um irmão era um Anda do meu pai e o Ong Khan fica felicíssimo e aceita tê-lo como Anda também uma relação de pai e de filho vamos ler isso aqui em dias anteriores Ong Khan da tribo Keraíte e seu pai Iezugei Khan ou seja pai do Temudin se declararam amigos jurados Anda Temudin disse como ele e meu pai se declararam amigos jurados Ong Khan é realmente como um pai para mim sabendo que Ong Khan estava hospedado na floresta negra junto ao rio Tula ele foi para lá quando ele chegou a Ong Khan Temudin disse desde que antigamente você e meu pai se declararam amigos jurados você é de fato como um pai para mim tomei uma esposa e trouxe o presente de casamento para você então ele lhe deu o casaco de Zibelina preto Ong Khan ficou muito satisfeito eu já vi o Jimmy escrevendo aqui político nato e é verdade quer dizer político nato político nato o Ong Khan era importantíssimo líder de uma tribo importantíssima e assim e na verdade interessante o comentário do Jimmy porque realmente esse é o começo vocês que querem saber o começo de Genkis Khan camarada que não tinha absolutamente nada na vida mãe expulsa para o meio das estepes sem ter o que comer como que esse camarada tem o maior império que o mundo já viu com exclusão claro do império britânico que é uma coisa diferente e muito recente mas o segundo maior império de uma forma geral e contínuo império terrestre de forma contínua o maior ainda hoje do mundo e o começo é justamente aqui onde estamos com a relação com Ong Khan e tudo começa com a sacada de político nato realmente vamos voltar aqui vamos voltar aqui vamos voltar aqui as fotos eu vou botar depois gente fotos eu vou botar depois onde é que paramos paramos no Ong Khan e depois do casamento dele e de ter tido essa relação de pai e filho com o Ong Khan ele vai acontecer uma coisa interessante que os Merkites que é a mesma tribo do Siledun aquele camarada eu não quero confundir vocês me coloquem aqui no chat por gentileza se tiver confusa a história que eu quero facilitar não quero confundir vocês lá no começo disse a vocês Siledun tinha uma mulher Ruelun tinha acabado de casar com ela ele era da tribo dos Merkites ok o Yesugei vem de uma outra tribo rouba ela agora o filho da Ruelun filho justamente desse casamento do sequestro tem uma esposa e os Merkites estão se vingando do Siledun ter sido sequestrado tem a mulher sequestrada e sequestram a Borte a mulher do Genkis Khan do Temujin como vingança olha o que era a vida nas estepes olha o que era a vida entre tribos nômades e agora o Genkis Khan tem costume de falar Genkis Khan que é mais fácil mas vamos falar do Temujin que ainda é o menino Temujin ele não tem porcaria nenhuma e o Temujin vai até o Onkhan seu fiel amigo agora como um pai para ele relata a situação e diz você precisa me ajudar que você é meu amigo fiel você precisa me ajudar a recuperar minha mulher e o Onkhan diz sim nós vamos e vai até os Merkits para recuperar sua mulher Borte e o o Onkhan ele inclusive vai dizer o seguinte olha Temujin Merkits são uma tribo forte e tal então a gente precisa de mais ajuda vai contar com o seu amigo Jamuka e deixa eu falar um pouquinho desse Jamuka que é outro personagem importantíssimo nessa história quando o Temujin tinha aí por seus 10 11 anos ele criou um desses amigos amigos juramentados que é esse tal de Jamuka desde pequenos se ajudaram muito e agora já mais velhos o Jamuka é um Khan tem soldados sob seu poder e o Temujin conta com a ajuda dele também então tanto com o Onkhan quanto com o Jamuka eles conseguem recuperar Borte atacando os os Merkits exterminam os Merkits e conseguem recuperar Borte que inclusive está fugindo junto com eles porque não sabe quem está chegando quer dizer vai ser sequestrada de novo e ela foge junto com os Merkits mas ela escuta a voz do Temujin é uma cena realmente de amor deixa eu já fazer a leitura agora para vocês deixa eu fazer a leitura que é uma cena muito bonita digna de um filme isso aqui cadê olha ali agora esses três Merkits vieram para se vingar porque a mãe Ruelum havia sido sequestrada anteriormente disse Ledu os Merkits disseram uns aos outros agora capturamos suas mulheres para nos vingarmos de Ruelum nós tivemos nossa vingança assim dizendo eles desceram de Burkhan Caldum e voltaram para suas casas então sequestraram a Borte agora o Onkhan ou Togril como você queira chamar Onkhan era o título dele Togril era o nome Toril ele promete ajuda vamos ler Temujin com o Kazá e Belgutei foi para Toril Onkhan dos Kereid que estava então hospedado na Floresta Negra junto ao Tula Temujin disse a ele os três Merkits vieram nos pegando de surpresa agarraram minha esposa e levaram embora viemos agora pedir a você Okan meu pai para resgatar minha esposa e devolvê-la para mim a essas palavras Toril Onkhan respondeu não falei com você no ano passado quando você me trouxe o casaco de Zibelina você disse já que no tempo do meu pai vocês dois se declararam amigos jurados você é de fato como um pai para mim quando você me vestiu com a túnica ali mesmo eu disse em troca da túnica de Zibelina unirei para você moveu-se entre as pessoas que estavam fugindo às pressas gritando Borte Borte então ele a encontrou pois Lady Borte estava entre aquelas pessoas em fuga ela ouviu a voz de Temujin e reconhecendo-a desceu da carroça e veio correndo em sua direção que coisa linda não é? embora ainda fosse noite Lady Borte e Coacin reconheceram as rédeas e a corda de Temujin e as agarraram era luar ele olhou para eles reconheceu Lady Borte e eles caíram nos braços um do outro olha aí para os românticos de plantão olha que história bonita era luar os nômades das estérpias fazendo a poesia ao estilo de Shakespeare com nuances de Shakespeare muito bem vamos ver se eu tenho mais alguma leitura aqui é eu acho que eu tenho é o Jamuka e o Genkiskan eu acho que aqui essa leitura que eu vou fazer agora é quando o Jamuka e o Genkiskan renovam seus laços de amizade porque acontecia isso você tinha que renovar trocando presentes e fazendo sacrifícios pelo seu companheiro pelo seu amigo vamos ler isso Temujin e Jamuka se reuniram e montaram acampamento no vale de Corconac lembrando quando eles se tornaram amigos jurados eles disseram vamos renovar nosso compromisso mútuo de amizade vamos agora nos amar novamente antes antes quando eles se tornaram amigos jurados Temujin tinha 11 anos Jamuka deu a Temujin um dacoborne um osso de coça Temujin em troca lhe deu um osso de cobre e assim eles se tornaram amigos jurados tendo se declarado amigos jurados eles jogaram os ossos juntos no gelo do rio lá eles se declararam amigos por juramento pela primeira vez depois disso na primavera enquanto praticavam um tiro com seus arcos de abeto sei lá o que é isso Jamuka partiu e prendeu os dois chifres de um bezerro de dois anos de idade fez buracos nele e deu essa ponta de flecha assoviando a Temujin em troca Temujin deu uma flecha de ponta de botão uma ponta de madeira de zimbro e eles se tornaram amigos jurados mais uma vez eles disseram um ao outro ouvindo o pronunciamento dos velhos de eras passadas que diz amigos juramentados os dois compartilham apenas uma única vida eles não se abandonam cada um é uma salvaguarda da vida para o outro lembre-se dessa relação forte entre o Jamuka e o Genkis Khan desde os 11 anos de idade quer dizer amigos fiéis vamos ver o que vai acontecer com esses dois na continuidade da nossa história agora depois que eles vencem os Merkits é quando o Genkis Khan começa a ficar importante porque o pessoal começa a olhar para ele de outra forma quer dizer ele conseguiu liderar esse ataque foi um ataque venceram uma tripe que não é qualquer porcaria e muitos camaradas começam a exaltar ele começam a exaltar ele e ele com sua trupe de seguidores consegue começa a conseguir submissão de tribos e nós temos uma situação curiosa em que um Kuraltai quer dizer a reunião dos fidalgos dos camaradas importantes da sociedade das estepes eles nomeiam Genkis Khan Kagan o grande Khan não era qualquer porcaria era o grande Khan e o Jamuka vai ficar sentido o Jamuka seu fiel amigo porque o Jamuka era um Khan poderoso e ele pensa quem que é o Temujin para estar recebendo esse mérito não é ninguém que porcaria que é esse camarada eu sou muito mais que ele e é esse ressentimento que vai fazer com que o Jamuka queira agora atacar o Genkis Khan ainda não Genkis Khan e o Onkhan também porque o Onkhan é amigo do Temujin inclusive ele vai atacar aqui a uma parte de nossa história não sei se eu tenho leitura aqui bom vamos ler essa parte aqui que eu acabei de falar dessa forma eles fizeram o juramento de lealdade e fizeram o Temujin Khan nomeando Genkis Khan esse é um relato duvidoso porque ele recebe realmente o título de Genkis Khan em 1206 um pouquinho depois então então provavelmente aqui foi simplesmente o título de Kagan o grande Khan não é não simplesmente Khan mas Genkis Khan quer dizer o líder universal vai vir um pouquinho depois de qualquer forma o Jamuka ficou muito sentido e atacou ele vence o Genkis Khan o Temujin e o Onkhan só que ele faz faz uma coisa inesperada ele mata um dos líderes dos exércitos desses dois camaradas aqui e ele pega setenta setenta homens deles e coloca num caldeirão pra queimarem fervendo caldeirão fervendo pra matar mata os setenta com água fervente e isso o tiro vai pela culatra ele quer ele quer ser cruel realmente pra botar medo só que os seus seguidores pensam isso aí não é certo de se fazer com com parentes nossos com tribos uma cultura parecida nossa mesma língua e tal não isso não é certo de fazer e o tiro sai pela culatra apesar de ter vencido continua a inimizade naturalmente só que uma coisa vai acontecer que vai facilitar o lado do Jamuka porque como disse a vocês ele perdeu muita popularidade por conta do que fez só que o Genkis Khan o Temujin quer consolidar o poder em ascensão dele e fortalecer a relação com o Onkã e ele sugere ao Onkã que dê a sua filha em casamento ao seu filho mais velho Josi só que um outro filho do Onkã invejoso dessa relação aí do Temujin ficar muito próximo do pai dele ele diz que não é um bom casamento e tal não vai dar a sua filha minha irmã pra ele porque quem que é esse cara aí e tal e consegue convencer o pai então o Onkã não vai dar a filha e o Temujin fica chateadíssimo com isso eu acho que eu tenho leitura disso vamos ver ou não ou não não tenho não tenho não tenho leitura se eu tiver vai aparecer aqui em algum momento da conversa e o Jamuk aproveita naturalmente essa situação e vai lá pro Onkã e diz assim olha vamos ficar amigos agora porque você está inimigo do Temujin agora fica amigo de mim como no passado e tal e isso acontece só que Temujin muda a estratégia ele tem uma estratégia uma sacada brilhante aqui começa a esperteza do Temujin porque ele percebe que ele não consegue controlar a aristocracia porque ele está enfrentando dois cães poderosos e a aristocracia está do lado dele então ele vai pro povão ele vai pro povão ele começa a fazer promessas pro povão e ele começa a mudar a estrutura da sociedade mongol as tribos que estavam em seu domínio que o seguiam ele muda a estrutura e mistura todo mundo ele muda a organização quer dizer em vez de você estar com seus clãs suas tribos e sua família você passa a fazer parte de um conjunto de uma unidade de dez homens de todos os tipos de tribo ok e você passa a ser parte daqueles dez homens e vocês entre os dez escolhem um pra ser o líder desse grupo dessa unidade de dez homens e essas unidades de dez homens se juntam com várias outras unidades formando cem homens formando mil homens e o próprio Temujin seleciona o líder dos cem homens dos mil homens e posteriormente dos dez mil homens e com isso ele consegue fazer duas coisas primeiro a massa da sociedade mongol ser fiel a ele porque ele não vai ele vai pelo sentimento de honra quer dizer quem está disposto a segui-lo quem está disposto a ajudar pode ter uma ascensão social enquanto Jamuca e Ongkã são herdeiros das velhas tradições só vai ganhar benefício só vai ganhar butim de guerra etc etc mulheres quem for da aristocracia quem for sangue nobre sangue azul então o Temujin começa a ter um poder muito grande por conta disso que da estratégia que ele faz e que Ongkã e o Jamuca nem imaginam quando vão para a paulada o Temujin bate os dois imagine se antes tinha perdido junto com Ongkã para o Jamuca agora ele sozinho bateu os dois e é uma coisa completamente inesperada eu vou colocar fotos também porque as fotos eu não estou colocando por enquanto é uma coisa completamente inesperada bom deixa eu já colocando senão vai ficar muito confuso depois né vamos fazer uma pausa na nossa história vamos lembrar aqui vamos parar aqui para eu colocar as fotos vamos parar aqui vamos lembrar onde estamos situados Temujin bateu Ongkã e Jamuca os dois fogem para os Naimanes uma tribo poderosíssima o Ongkã vai ter um azar tremendo porque os Naimanes não vão acreditar quer dizer ele chega está todo maltrapilho todo arrebentado e os a guarda avançada dos Naimanes olham para aquele camarada velho todo arrebentado e diz não quem que é você você é o Ongkã dos Keraíte não é de jeito nenhum com essa cara aí você não é de jeito nenhum e matam ele olha o fim do Ongkã tenta fugir para os Naimanes e morre e o Jamuca é recebido entre os Naimanes então a paulada vai continuar entre o Temujin os Naimanes e os Merkits juntos com o Jamuca ok mas vamos parar aqui antes da briga deles com o Jamuca do Temujin com o Jamuca e com eles para a gente ver algumas fotos aqui é aqui eu vou colocar um pouquinho depois quando a gente terminar a história do Genkis Khan as tribos da Mongólia como eu disse a vocês então aqui a gente consegue ver mais ou menos vocês que estão na live depois do que não estão fazendo parte do grupo de mecenas provavelmente vai estar borrado mas os mecenas vão ter aí a semana enquanto o vídeo estiver no ar sem edição para olhar aí onde ficava cada uma das tribos dessa história que estamos contando aqui ainda não ainda não aqui ó o Genkis Khan e o Onkang aqui ó a relação de amizade deles algumas outras fotos aqui vamos colocar um pouquinho depois é essas outras fotos já mais para perto da morte do Genkis Khan a gente coloca depois então ele enfrenta o Jamukha com os Naimanes e com os Mirkites ok e vence consegue vencer todo mundo e agora sim em 1206 é chamado Genkis Khan líder universal quer dizer o líder oceânico porque líder oceânico porque o oceano não tem fim ele é um líder oceânico é um líder é um líder completo e acontece uma coisa interessante com o Jamukha porque o Jamukha foge para a floresta e tem apenas cinco companheiros junto com ele e esses cinco companheiros vão traí-lo vão pegar o Jamukha e vão levar para o Genkis Khan e aqui a gente vê o sentimento de honra das estepes o sentimento de honra do Genkis Khan que é belíssimo esse eu acho que eu tenho a leitura vamos ver aqui vamos ver aqui porque isso é interessantíssimo olha é ele se transformando em vamos ler aqui ele se transformando em Genkis Khan é essa parte é realmente onde ele onde ele se torna Genkis Khan Singkis Khan ele está grato com o Gelme por ir ao inimigo essa é só uma parte separada aqui veja vamos ler aqui Singkis Khan diz o que posso dizer agora antigamente quando os três Merkit vieram e circularam três vezes o monte por Khan você salvou minha vida pela primeira vez agora mais uma vez você me devolveu a vida quando com sua boca chupou o sangue coagulado da minha ferida já vou explicar essa história peraí e mais uma vez quando eu estava em uma grande situação com uma sede ardente desconsiderando sua vida você foi no meio do inimigo sem sequer piscar um olho você saciou minha sede e me devolveu a vida esses três serviços seus ficarão em meu coração assim falou o Khan ele está se referindo a uma história onde ele tomou uma flechada e esse camarada chupou o sangue porque a flecha podia estar envenenada então eles faziam isso chupavam o sangue e ele disse você salvou minha vida e é o sentimento de honra dele por esse gelme então os mongóis realmente não esqueciam quem fazia bem ou fazia mal a eles vamos ver o Jebe Genkis Khan disse um homem que costumava ser um inimigo quando se trata de seus antigos assassinatos e ações hostis esconde sua pessoa esconde sua língua ele tem medo quanto a este no entanto ele não esconde seus assassinatos e ações hostis pelo contrário ele os torna conhecidos ele é um homem para ter como companheiro o Genkis Khan disse mantenha-se ao meu lado essa é a maneira pela qual Jebe veio de Taisyut e se tornou um companheiro de Genkis Khan então é quando Jebe se recusa a entregar o seu o seu senhor e o Genkis Khan admira muito isso e fala venha me servir olha que coisa bonita olha que coisa bonita e agora colocamos um exemplo de um homem que o defendeu a honra de um homem que o defendeu várias vezes colocamos o exemplo contrário o homem que defendeu o seu senhor que era inimigo do Genkis Khan que o Genkis Khan também admirou muito e agora vamos ver um homem que foi sagaz em usar isso contra o Genkis Khan não contra mas vamos colocar a favor de si mesmo vamos ler o velho o velho o velho o velho o velho disse a Genkis Khan nós aprendemos que estávamos a caminho para cá mas então dizendo a nós mesmos como podemos fazer nosso legítimo senhor morrer diante dos nossos olhos dele nós o libertamos e o mandamos embora e viemos a Genkis Khan para oferecer nosso serviço com isso o Genkis Khan disse se você tivesse vindo com as mãos em seu senhor você e sua descendência teriam foram teriam sido abatidos como pessoas que colocaram as mãos de seu legítimo senhor seu pensamento de que você não poderia acabar com seu legítimo senhor está correto assim dizendo mostrou o favor a Naya então aqui nós conseguimos é esse esse Naya realmente tem uma uma história antes desse dessa passagem que eu trouxe a vocês do Naya pensando como é que eu vou fazer e tal será que eu entrego o meu senhor será que eu não entrego e tal e ele decide ele opta por isso é eu não vou entregar eu vou chegar lá e vou dizer que eu soltei ele e funciona o Genkis Khan disse que bom que você fez isso porque se você tivesse trazido ele você ia sofrer as consequências vamos ver o Onkang chamando o Genkis Khan por filho a razão pelas quais se declararam pai e filho foi porque nos primeiros dias Onkang se declarou um amigo jurado de seu pai e em virtude do fato Genkis Khan disse que Onkang era como um pai para ele foi a razão pela qual se declararam pai e filho eles fizeram as seguintes promessas um ao outro quando atacarmos as hostes inimigas atacaremos juntos como um quando perseguimos os animais selvagens astutos perseguiremos juntos assim declararam Genkis Khan e Onkang também prometeram um ao outro dizendo por ciúmes de nós dois se uma cobra com dentes venenosos provocar discórdia entre nós não sucumbamos as suas provocações e tem mais uma leitura mas deixa eu fazer uma pausa aqui porque é interessante eu coloquei isso para refletirmos justamente como era o entendimento dos mongóis dessa declaração de amizade eterna ou de sentimento de pai e filho como eles dois aqui e é interessante quando uma cobra quando ele está dizendo isso quando uma cobra peçonhenta vier com seu veneno ele está dizendo quando pessoas vierem falar mal de um para o outro isso vale para você meu amigo olha só como era no passado quando uma pessoa vier falar mal do seu amigo fiel a você não permita exceto quando falemos cara a cara olha que coisa bonita que podemos levar para nossas vidas não sucubamos as suas provocações falando apenas boca a boca quer dizer eu e você cara a cara vamos acreditar um no outro se uma cobra com presas venenosas espalhar calúnias sobre nós não aceitemos suas calúnias explicando apenas cara a cara vamos acreditar um no outro muito bonito muito bonito aqui está o Onkã recusando a filha para o filho do Genkis Khan o filho mais velho assim imaginando-se muito importante falou de nós com desprezo ele não ficou satisfeito com nossa proposta e não daria Kaur Beki por causa dessas palavras Genkis Khan em seu coração perdeu o afeto por Onkã e Nilka Segun o filho do Onkã Jamuka percebeu que Genkis Khan havia perdido sua afeição por eles e aí que o Jamuka trama quando ele descobre que o negócio não rolou lá com a filha do Onkã então deixa eu mandar um veneninho aqui para o Onkã agora sim a vitória do Genkis Khan contra os Keraíte e a fuga do Onkã vamos ler Tendo assim aniquilado o povo Keraíte Genkis Khan passou aquele inverno em Abti a Kodegir Onkã e Segun escaparam com vida e foram embora sem vontade de se submeter a Genkis Khan Onkã que estava com sede ia beber em Nekum Uzum quando se deparou com o patrulheiro Naiman Kori Subesi Kori Subesi apreendeu Onkã e embora esse último tenha declarado eu sou Onkã Kori Subesi não o reconheceu e não acreditando nele o matou no local olha o fim vergonhoso do Onkã olha o fim vergonhoso que ele tem muito bem agora esse foi o fim do Onkã o Jamuka como disse a vocês foge lá para os Naiman e o Genkis Khan vence tanto os Naimanes Merkits e Jamuka vence todo mundo paulado em todo mundo vamos ler o que acontece quando o Genkis Khan aniquilou o Naiman e o Merkits os Naiman e os Merkits Jamuka estava com os Naiman e seu povo foi tirado dele naquela ocasião com apenas cinco companheiros ele se tornou um párea ele subiu as montanhas Tanglu matou uma ovelha selvagem e assou enquanto comiam a carne daquela ovelha selvagem seus cinco companheiros colocaram as mãos em Jamuka e agarrando-o levaram para Genkis Khan a estas palavras de Jamuka Genkis Khan disse como podemos deixar viver os homens que levantaram as mãos contra seu legítimo senhor Jamuka para quem esses homens podem ser companheiros reduza a descendência de sua descendência essas pessoas que levantaram as mãos contra seu legítimo senhor assim ele ordenou e as pessoas que haviam colocado as mãos em Jamuka foram executadas em sua própria presença antes de eu ler essa continuação da história do Jamuka interessante né o sentimento de honra entre os mongóis o Genkis Khan tem esse senso muito importante quer dizer quem traz seu senhor merece a morte e foi o que aconteceu com os cinco que levaram o Jamuka o Jamuka recebe o perdão de Genkis Khan o Genkis Khan diz olha você está perdoado se quiser fica do meu lado e é muito linda essa passagem porque o Jamuka diz o seguinte estou perdoado de que você teu companheiro de novo como você está me propondo ser teu companheiro você teu companheiro como eu não tenho mais nada não tenho mais soldados não tenho mais poder você teu companheiro só em te fazer ter pesadelos achando que eu vou te atacar eu não quero isso eu quero se você for bom comigo uma morte rápida uma morte nobre e a morte nobre entre os mongóis era a morte sem derramamento de sangue isso era uma morte considerada nobre quebrando as costas vamos ler isso agora meu amigo jurado o Khan mostra a favor a mim isso é o Jamuka que está dizendo vamos ser companheiros mas quando era a hora de ser companheiros eu não era agora amigo jurado você pacificou todo o nosso povo você unificou todos os outros povos e o trono do Khan foi atribuído a você agora que o mundo está à sua disposição de que serviria eu como um companheiro para você se você quer me mostrar a favor deixe-me morrer rapidamente e seu coração ficará em paz e se você condescende em me matar que eles me matem sem derramar sangue quando eu estiver morto meus ossos enterrados de um lugar alto para todos sempre eu te protegerei e serei uma bênção para a descendência da sua descendência bonito não é bonito pois bem e com a morte do Jamuka porque o Genkis Khan aceita isso tudo bem Jamuka então você vai receber uma morte digna e tendo seus ossos enterrados inclusive foi o pedido dele então agora sim não há mais quem conteste a influência de Genkis Khan a ascendência de Genkis Khan sobre as tribos mongóis e ele realmente é o Genkis Khan o senhor universal conseguindo finalmente unificar essas tribos que por muitos anos batalhavam umas contra as outras e agora que estavam unificadas as tribos só estava atacar o pessoal ao seu redor ainda nesse slide temos ali o livro Azul da Justiça porque quando o Genkis Khan é senhor único dos mongóis ele começa a estabelecer muitas mudanças e é interessantíssimo essas mudanças estão relatadas na história secreta dos mongóis eu recomendo você que gosta dessa história que leia as mudanças que o Temujin que o Genkis Khan já agora coloca na sociedade e isso tudo é colocado compilado num livro chamado Livro Azul da Justiça interessantíssimo se você quiser ver especificamente essas mudanças leia lá isso está no final da história secreta dos mongóis ali acho que pelo parágrafo 200 em diante por aí por volta disso o total são 282 não parágrafos eu não sei como é que chama aquilo eles fizeram uma divisão artificial isso não é uma divisão original e uma grande parte do final da história secreta dos mongóis é do Genkis Khan fazendo agradecimentos àqueles que ficaram ao seu lado até que ele chegasse nessa posição vamos ler por exemplo o Borco que é aquele lá atrás dos cavalos ainda oito cavalos roubados dele e de seus irmãos olha que coisa lindíssima gente agora Genkis Khan é senhor de toda a Mongólia e olha o que ele vai dizer ao Borco vamos ver seu pai seu pai era seu único filho o que sabia sobre mim quando se tornou meu companheiro você se tornou meu companheiro por causa do seu coração valente e fala cita vários exemplos de bravura do Borco ao longo da amizade deles vocês dois Borco e Mukali maior general do Genkis Khan você me excitou a fazer o que era certo você me persuadiu a não fazer o que era errado e assim me fez ganhar esse trono agora você deve sentar-se mais alto que todos os outros e não será punido por até nove crimes Borco ficará encarregado dos dez mil homens da ala direita que se estende para o oeste até as montanhas de Altai que Mukali seja responsável pelos dez mil homens da ala esquerda que se estende para oeste até as montanhas de Karawun de Dun então olha que coisa interessante o Borco que foi aquele camarada que pegou os cavalos é responsável pela ala oriental em relação com a China quem vai atacar o Jin e os Tangutos no oriente dez mil homens era o senhor o Borco do outro lado no lado ocidental o Mukali tremendo general sentou o pau nos Karagudat nos Quaresme e tudo que estava para o ocidente um caso interessante aqui também é o do profeta lembram lá do profeta que queria trinta mulheres vamos ler aqui em que escandisse a Kossi você fez uma profecia sobre mim desde que eu era pequeno até agora por muito tempo quando estava molhado você sofreu molhado comigo quando estava frio sofreu frio comigo na verdade você tem sido constantemente um espírito beneficente para mim naquela época você Kossi disse se a profecia se cumprir e se for cumprida pelo céu de acordo com seus desejos deixe-me ter trinta mulheres agora porque se tornou realidade vou favorecer você olhe para as belas mulheres e belas moças das pessoas que se submeteram a nós escolha trinta mulheres entre elas assim ordenou na verdade tem até uma história curiosa aqui que eu não vou relatar mas o Kossi gosta fica muito feliz e quando quando ele vai selecionar o Gangscan fala olha tem esse povo aqui que a gente acabou de submeter vai entre eles ali escolhe trinta mulheres acho que você preferir só que quando ele vai ele é capturado é capturado por esse povo não estavam bem submetidos não coitado do profeta aqui o Gangscan falando dos números de soldados quando ele ainda não era muita porcaria e depois antes eu tinha oitenta homens para servir como guardas noturnos e setenta homens para servir como guardas diurnos agora pela força do céu eterno minha força e poder foram aumentando foram aumentados pelo céu e pela terra e eu trouxe todo o povo a lealdade fazendo com que eles ficassem sob meu único governo então agora escolha homens para servir na lista como guardas dos vários milhares e recrutá-los para mim quer dizer no começo oitenta setenta e agora ele diz que escolham entre os vários milhares de homens que estão a segui-lo eu vou colocar alguns mapas aqui para a gente entender um pouco melhor do avanço no período do Genkiscan tá gente mas como eu falei a vocês falando de sociedade mongol império mongol é essencial que você entenda Genkiscan e eu acho que o relato da história secreta dos mongóis dá uma visão muito humana de quem realmente foi Genkiscan e esse homem esse menino forjado a ferro e fogo e temos mais uma leitura aqui deixa eu ver tem um terceiro slide aqui do Genkiscan recompensa conforme o serviço explica as novas regras como disse a vocês por exemplo a mistura das tribos a relação da pilhagem e tal que não vai só para a aristocracia mas também para a ralé agora sim no final da carreira dele no final não vamos colocar no final mas no Zenit de seu poder ele já unificadas as tribos ele vai dirigir suas forças contra os sedentários entre os quais a China que vai ser uma grande experiência para os mongóis bom vamos lá eu vou fazer mais uma leiturazinha no final aqui mas eu quero colocar alguns mapas as tribos eu já coloquei para vocês vamos ver aqui as conquistas de Genkiscan vai estar censurado para os para o restante do Dukado para os mecenas vocês estão conseguindo ver então realmente olha quantos avanços lá para o leste ali na dinastia Jin uma dinastia Jurchet quer dizer não é uma dinastia nacional chinesa a dinastia nacional chinesa é a dinastia Song que está mais para o sul que são seus sucessores que vão lidar não ele agora para o ocidente olha que avanço tremendo para o ocidente isso tudo é responsabilidade do Mukali o grande general do Genkiscan ok aqui estão usados então realmente de um menino enxotado de sua tribo original com a mãe catando coisas pela rua para ele comer dá para ver que realmente foi um grande homem com vontade de aço é interessante aqui a gente pode ver mais ou menos o que estava acontecendo ao redor ali dos mongóis então a gente vem os Karakitai como falei a vocês ali para o ocidente e um pouco mais o o império quaresme que era um império muçulmano importantíssimo poderosíssimo ok tem até uma coisa engraçada porque o Genkiscan ele era muito sagaz falei muito da da personalidade do Genkiscan mas falamos também da sagacidade dele em algumas medidas quer dizer quando ele ataca a China de Jin ou seja ele ataca Pequim ele pensa em matar todo mundo e ele encontra um camarada muito culto que vai ajudá-lo com a administração do império e esse camarada não me lembro o nome dele que vai dizer melhor não matar todo mundo não Genkiscan ele queria matar todo mundo e dar pasto para o cavalo disse não não faz isso não é melhor você deixar o pessoal trabalhando e cobrar impostos dele cobrar comida deles recursos e o Genkiscan falou legal gostei dessa ideia então o Genkiscan estava sempre aberto a escutar coisas que fossem vantagem para si não por humanidade mas coisas que fossem ajudá-lo era muito prático era muito utilitário e ele consegue perceber também que as regiões que ele está conquistando ao redor da Mongólia são regiões fundamentais de comércio a rota da seda estava ali e ele não controla os dois pontos da rota da seda de onde saia e de onde chegava mas ele controla o centro o coração o ponto nevrálgico das rotas e o que ele faz é mandar mercadores para o mundo muçulmano a seda ia lá para o mundo muçulmano e ele fala quero participar desse jogo aí e começa a colocar caravanas levando seda o líder quaresme quaresmiano não lembro agora o nome dele se era Mohamed segundo quem que era não lembro certa feita tem uma caravana mongol que está olha só de nômades das estepes agora estão comercializando uma caravana é capturada o Genkis Khan manda seus enviados manda mensageiros para o chefe quaresme para que ele puna os responsáveis por terem capturado a caravana mongol e o líder quaresmiano devolve os embaixadores os diplomatas mongóis com a barba raspada com o cabelo raspado quer dizer humilhados para que que ele fez isso quem que não sabia com quem que estava brincando o Genkis Khan vai com toda sua fúria e conquista tudo os Karakitati e depois também o império de quaresme uma fúria quer dizer o imperador Quaresme não tinha nem ideia do que estava acontecendo ali para o oriente vamos ver mais fotos aqui o império de Genkis Khan a morte dele então olha o tamanho do império e as conquistas desse camarada realmente fenomenal realmente fenomenal aqui em 1206 ele sendo recebendo o título de Genkis Khan o senhor o líder oceânico o senhor universal aqui a entrada em 1213 em 1214 em Pequim Genkis Khan entrando em Pequim quando disse a vocês que ele vai encontrar seu assessor que vai ser assessor também do Ogodai do filho dele pois bem deixa eu ver se tem alguma leitura mais do Genkis Khan e vamos falar de mais alguns Kans além do Genkis deixa eu ver alguma leitura aqui aqui a esposa do profeta e aqui a morte claro a morte do Genkis Khan vamos ler tendo destruído os Tangut Genkis Khan voltou e no ano do porco ascendeu ao céu quer dizer morreu de acordo com o próprio decreto pelo qual Genkis Khan nomeou eles instalaram Ogodei Khan como Khan é curiosa a herança do Ogodei vamos já colocar a cara dele aqui Cadê aqui o slide Ogodei Ogodai é curioso porque ele é o terceiro filho do Genkis Khan ele não é o filho mais velho o mais velho é o Jossi aquele para quem ele queria a filha do Onkhan então a história secreta não relata exatamente porque que o Genkis Khan escolheu o Ogodei mas é certo que ele escolheu a história secreta relata isso o Jossi e o segundo filho não lembro o nome do segundo filho estão discutindo e tal e uma mulher vem e diz olha será que é certo escolher o Jossi e no fim o Genkis Khan opta pelo Ogodei e diz esse aqui vai ser o sucessor e tal e realmente é respeitado o desejo do Genkis Khan deixa eu ver acho que eu tenho uma leitura ainda ah não isso só no final no final da vida do Ogodei então falemos brevemente sobre alguns Kans que o sucedem e a continuação do império então Ogodei ou Ogodai ele vai firmar a capital Karakorum que já tinha já era importante no período de Genkis Khan mas agora com muralhas e tal é mais é mais interessante com muros é realmente uma capital aqui está o nome do assessor Ye Lyut Shutsai esse é o assessor do Genkis Khan e continua fazendo um trabalho fenomenal durante o período de Ogodei e ele tem uma frase famosa dele que ele diz ao Ogodei que é o seguinte esse império foi criado a cavalo mas ele não pode ser governado sobre os cavalos lindíssima frase ele está querendo dizer vocês estão com outra coisa agora meu amigo vocês não são mais nômades das estepes que estão rodando e pilhando coisas por aí tem uma vida sedentária vocês precisam mudar suas estratégias no período do Ogodai guerra contínua contra o Jin dinastia chinesa Jiu Chet como falei a vocês e a Nexon finalmente ele termina o trabalho que o Genkis Khan tinha começado no ocidente ele avança até o império bizantino amigo então é um grande Khan é um grande Khan que só não é maior que claro que Genkis Khan e também que Kublai Khan nesse período naturalmente dos sucessores imediatos 241 contudo ele morre e fica a dúvida o que será que teria acontecido se o Ogodai não tivesse morrido muitos de vocês me perguntam e aqui está a hora da resposta professor por que que por que que os mongóis pararam de se expandir por que que eles não continuaram avançando por que que não entraram na Europa por que que parou eles e aqui está a resposta foi a morte do Ogodai porque a situação começa a ficar um pouco complicada a partir daqui e nós temos dois períodos de regência complicadíssimos sobre o qual já vamos falar mas provavelmente tivesse deixado o Ogodai ele tinha chegado até o Atlântico porque a Europa no período em tela aqui não tinha absolutamente a menor chance de conter o avanço mongol você pode ter toda a certeza a Europa de então a Europa contemporânea não tinha absolutamente a menor chance de conter o mundo muçulmano caiu a China caiu e os Song também logo vão cair então não tinha forma nenhuma e esse que é o negócio o Kublai vai focar seus olhos na China porque era bitolado com a China só queria saber de China e vai abandonar um pouco o Ocidente e depois o Império vai se esfacelar mas se essa pressão tivesse continuado com o Ogodai para o Ocidente amigo ninguém segurava então está aqui a resposta para vocês no fim da vida de Ogodai ele vai descrever quatro coisas que ele se orgulha de ter feito depois da morte do pai vamos ver Ogodei Khan disse isso eu fiz depois que me sentei no grande trono do meu pai eu fiz campanha contra o povo Takut e eu os destruí como meu segundo ato mandei instalar estações de correio para que nossos mensageiros pudessem viajar com pressa ao longo do caminho e para isso levei todas as necessidades as estações de correio quanto ao próximo ato mandei cavar poços em lugares sem água e mandei tirar a água fornecendo assim água e grama às pessoas além disso estabeleci batedores e tropas de guarnição entre as pessoas das cidades em todos os lugares e assim deixei as pessoas viverem em paz fazendo-as descansar nas palavras do próprio Ogodei o que ele acha que fez de bom durante sua vida e depois ele descreve também quatro coisas que fez de ruim eu achei muito bonito isso é exatamente o final da história secreta dos mongóis o Ogodei dizendo aquilo que ele fez de bom na sua vida e o que ele fez de mal na sua vida olha que bonito bonito pensamento para se fazer ao final de sua vida muito bem vamos voltar aqui aos slides e vamos ao que acontece depois da morte do Ogodei vamos só colocar a coroação dele aqui efetivamente é coroado o grande campo e vamos entender o seguinte gente mais ou menos mais ou menos não exatamente a mesma coisa mas a gente vai começar a ter muitos parentes do Gengskan aqui que são cães de regiões diferentes e todos submissos a um grande cã que no caso é o Ogodei ele é o grande cã mas há cães separados isso vai fazer toda a diferença naturalmente como vocês já podem imaginar então vem o Kuyuk depois num período complicadíssimo porque primeiro você tem a regência da mãe ele ainda é menor de 1241 a 1246 filho do Ogodei vai se desentender com o comandante do Irã e morre será que foi envenenado? não dá pra saber em dois anos ele vai pro Vinagre e aí a gente tem a regência da viúva ou seja um período de duas regências eu já disse pra vocês em diversas séries vocês estão cansados de saber o que que acontece em período de regência um império que às vezes era grandioso vai pro Vinagre nesse período do Kuyuk é interessante porque a gente tem os primeiros relatos do ocidente ou seja os dominicanos enviados pelo São Luís e é interessante que eles chegam com presentes e a viúva acha que é tributo e ela responde o seguinte olha deixem mais claro o que vocês estão se submetendo porque não está muito claro com isso aí não com esses tributos que vocês estão pagando não está muito claro mas era um presente do São Luís em 1251 quer dizer período de regência da viúva a gente tem duas facções rivais e é interessante porque no Kurutai é eleito um filho do Tului o Tului ele é outro filho do Genkis Khan ok então o Tului ele é irmão do Ogodei e o filho dele Monka é que vai ser eleito Genkis Khan o Grande Khan e é interessante porque é do Tului também do quarto filho de Genkis Khan que vai vir Kublai Khan certo o Kublai não vai vir do Ogodei então por isso que eu disse há duas facções de descendentes e isso é aqui que começam os problemas dos mongóis vamos falar um pouquinho do declínio muitos descendentes de Genkis Khan muita rivalidade um império gigante naturalmente e até o fim que teve uma explosão muito rápida e um esfacelamento também muito rápido vamos ao Monka um grande também Khan 1251-59 administrador severo justo enérgico o império vira um grande estado regular já está mudando já a cara de nômade das estepes já está mudando conforme a gente vai mudando as tem uma mosca aqui me enchendo o saco 11h24 tem uma mosca aqui me enchendo o saco quer dizer não tem mais cara de nômade das estepes estão ficando com cara sedentário realmente já usa os cultos para fins políticos o taoísmo o budismo mesmo o nestorianismo do qual ao qual se inclinava muito por conta de sua mãe que era nestoriana agora nós temos olha a conquista da asa ocidental por parte do Hulegu e aqui a gente está falando da vitória contra os assassinos o extermínio dos assassinos e a conquista de Bagdad dos abássidas amigo é aqui que Bagdad cai em 1258 então isso aqui choca o mundo muçulmano quando cai Bagdad sigam lá minhas séries do império muçulmano dos impérios muçulmanos quando cai o califado abássida quando cai Bagdad o mundo muçulmano entra em choque e todo mundo os atabegues muçulmanos todos vão começar a oferecer vassalagem ao monca aos mongóis olha que interessante e o Hulegu que era um irmão do monca filho também do Tulu está no ocidente batalhando no Irã por aquelas regiões inclusive quando o monca morre e no oriente está o Kublai outro irmão quer dizer são três irmãos juntos o Kublai está atacando o Song já a dinastia realmente efetivamente chinesa ao sul da China e é nesse momento que recebemos a visita de Guilherme de Rubruc de São Luís que inclusive é uma descrição de Caracorum que é uma descrição interessantíssima porque já não temos mais uma cidade de tendas como víamos no começo já começamos a ver uma Caracorum um pouco diferente olha o avanço do Hulegu na Síria aqui 1260 o Hulegu estava avançando na Síria quando morreu o monca e graças a isso que a gente tem os mamelucos os sultões do Egito conseguindo expandir seu poderio porque senão os mongóis tomavam conta também mas é justamente por conta da morte do monca que o Hulegu tem que voltar para tentar seu lugar ao sol aqui nós temos o Hulegu prendendo o califa de Bagdá olha que interessante ele com todos seus tesouros ali olha está sendo feito prisioneiro veja aqui o que era o império mongói em 1259 a morte de monca olha isso gente não é brincadeira não é não é brincadeira esse vai ser o império maior império que o mundo já viu império contínuo império terrestre porque o império britânico já estamos falando do período contemporâneo e com tecnologia é claro não é outra coisa pois bem tenho mais alguma coisa aqui vamos ver acho que não vamos para Kublai Khan finalmente e o fim do império mongói efetivamente cadê Kublai também grande Khan precisa ser tratado aqui não coloquei o nome dele perdão gente falha nossa aqui ficou monca também mas é Kublai então ignore ali monca vamos ver se na edição eu consigo colocar por cima um Kublai só para vocês se situarem então o Kublai Khan ele já estava lutando no oriente contra os chineses quando morre seu irmão quando ele morre quando o monca morre ele tem naturalmente os dois irmãos o Hulegu que já estava batalhando no ocidente e o Arikboj que era o irmão mais jovem deles o Hulegu está muito longe no ocidente não causa problema mas o Arikboj está na Mongólia está prestes a se proclamar Genkis Khan e o Kublai vai com velocidade e vence o Arikboj que tem que se submeter em 1260 o monca vai estabelecer sua capital em Pequim ele era apaixonado pela China tenha isso em mente no reinado de Kublai Khan batalhando contra a China em 1276 se não me falo a memória a imperatriz regente entrega o imperador menino de 5 anos para os mongóis em 1279 o fim da resistência a conquista completa da China manda várias expedições no extremo oriente quer dizer começa a atacar todo mundo em volta e exigir homenagem porque ele se sente o imperador da China depois que conquista o Songa e ele estabelece uma nova dinastia que vai ficar conhecida a dinastia Yuan essa dinastia Yuan é uma dinastia mongol ok da China isso faz parte da história da China é ele vai continuar com problemas na Mongólia porque o pessoal na Mongólia não aceita essa sinização quer dizer eles não são sedentários eles são nômades das estepes então lá era o berço de tudo eles não aceitam essa cara de China que o império mongol está se tornando e há uma opção aos mongóis lá na Mongólia no Kaidu neto de Ogodai que é fiel às tradições às velhas tradições dos nômades das estepes mas em 1301 o Kublai vai debelar a ameaça a Kaidu e não vai ter mais problema nenhum aliás não o Kublai seus sucessores vão debelar a ameaça do Kaidu e o império não vai ter a dinastia Yuan não vai ter mais problemas até o seu final é no período do Kublai que acontece a viagem do Marco Polo mercador veneziano que vocês com certeza já ouviram falar por conta das viagens maravilhosas do Marco Polo então se você quiser um relato mais ou menos de como era esse período em tela leia lá as viagens do Marco Polo então como disse ele era mais imperador da China do que grande Camongol mesmo e estabelece a dinastia Yuan temos aqui o Kublai em uma em uma caçada isso é realmente do período dele então você consegue imaginar olha que coisa bonita olha os trajes dos mongóis a essa época então quer dizer os trajes que anteriormente eram de couro de pele de animais agora são trajes de seda olha o império opulento em que se converte aquele império nômade aqui o Kublai e o Marco Polo aqui um mapa da dinastia Yuan olha só agora com o sul da China conquistado interessante pois bem esse foi o famoso Kublai Khan o último grande Khan do império mongol agora começa a dinastia Yuan e aqui amigo dinastia Yuan daqui pra frente é só desastre então vamos estudar um pouquinho enquanto o império mongol passa a ser um império chinês e é uma coisa interessante eu acho interessante essa relação porque o grande senhor a grande deidade apesar de serem animistas acreditavam que havia espíritos em tudo a grande deidade cultuada pelos mongóis era um Tengri Tegrim Tengri que era o o céu infinito inclusive durante a história secreta dos mongóis você vai ver o céu infinito sendo cultuado por muitos lugares e os chineses como disse a vocês na minha introdução aos mongóis no canal do livro Dore eles acreditavam no mandado divino dos céus então agora finalmente Kublai une essas duas coisas a devoção a Tengri o céu eterno e o mandato dos céus o poder estabelecido dos céus vindo aos mongóis porque agora são são imperadores da China e os os canatos vão ficar porque como falei a vocês tem o grande can e tem canatos separados vão ficar meio abandonados apesar do Kublai já no período Kublai ainda no período Kublai aliás exigir submissão deles mas depois a coisa vai ficando pior e pior e vamos finalmente entender o porquê do declínio porque daqui pra frente é declínio do império mongol é um império chinês o restante vai ficar meio deixado de lado e vai se esfacelar em impérios distintos o chifre de ouro a horda de ouro nós vamos ter ilucanato vamos ter vários impérios sucessores talvez eu faça um vídeo falando brevemente sobre isso eu queria falar de Tamerlão não vou conseguir falar hoje vamos ver talvez eu faça uma segunda parte bônus bem rapidinha só pra completar porque hoje foi muito assunto eu não tinha como falar também dos impérios sucessores mas vamos entender as razões do declínio então primeiro de tudo uma dicotomia quer dizer o poder militar era nômade essencialmente nômade mas o sistema administrativo era um sistema sedentário principalmente o que eles viram da China um império imenso culturas diversas difícil a comunicação entre esse império imenso vimos o mesmo com a queda de Roma então outra lição da história pra nós quando o império fica muito comprido o que provavelmente vai acontecer é que ele vai se esfacelar nacionalismo locais contra a casta mongol quer dizer eram poucos mongóis tomando conta e um nacionalismo emergente e sublevações na China a gente vê muito isso no final da dinastia Yuan rivalidades entre os Genkiscanidas quer dizer os sucessores de Genkiscan o homem alou pro homem é primo puxando o tapete de tio irmão matando o outro mentalidade bárbara dos mongóis desprezam as civilizações sedentárias e não se entendem como aquele grande império que eles são tudo aconteceu muito rápido gente a gente está falando do mesmo entre Genkiscan e Kublai Kublai era neto de Genkiscan Kublai era neto então olha o período não estamos falando nem de 100 anos aqui diluição cultural quer dizer um número pequeno de invasores e as regiões vão tomando cores locais quer dizer o canato iraniano é algo completamente diferente da dinastia Yuan então as culturas locais vão absorvendo esses mongóis e os mongóis vão perdendo sua cultura certo e o declínio efetivamente da dinastia Yuan a gente vê nos últimos anos ali no final do século XIV metade do século XIV para o final do século XIV muitos desmandos na China muitas sublevações quer dizer o pessoal se revoltando muito e o descuido com o sul eles só se preocupavam com o norte da China e esse é o fim da história como disse infelizmente eu não vou falar dos impérios sucessores por conta do tempo e agora já quase meia noite aqui na Alemanha no domingo o pessoal quer me matar com toda certeza deixa eu colocar só um gif que mostra a ascensão do Império Mongol vamos ver se vocês conseguem ver legal aparece para vocês coloque aqui no chat por gentileza se vocês conseguem ver olha que interessante 1206 quando o Genkis Khan é chamado Khan universal e aí os eventos que vão acontecendo 1227 a morte do Genkis Khan e aí a gente tem 1279 o Kublai e depois é o esfacelamento do Império olha lá um Império enorme e finalmente o esfacelamento em vários canatos separados que vão tomando suas cores locais pois bem então uma história realmente meteórica e que muda o mundo em muitos aspectos o principal deles sendo a ligação do Oriente do Extremo Oriente com o Ocidente não é uma ligação que está aí até hoje tudo começou com os Mongóis nunca havia acontecido dessa forma então a Pax Mongólica a Pax dos Mongóis ela vem justamente por conta desse grande Império e é isso aí espero que vocês tenham gostado da história do menino Temudin grande Khan poucas histórias poucas histórias são como a história desse menino que saem de um lugar tão pequeno não tendo absolutamente nada e conseguindo tudo então história muito bonita uma vontade de aço e agora eu quero só para finalizar bater os cinco minutinhos de papo aqui com vocês para ver se aqui dos nossos queridos mecenas temos dúvidas temos alguma reflexão algum pensamento interessante para compartilharmos para os nossos amigos também que estiverem assistindo depois e vocês que estiverem assistindo depois se quiserem colocar alguma questão alguma dúvida e tal usem aqui se aproveitem usem aqui o corpo dos comentários para colocar suas opiniões deixa eu deixa eu voltar aqui que eu acho que eu perdi vocês aguenta aí aqui ó encontrei ok é coloque aí e aí gostaram ficou alguma dúvida tudo certo é a Rita perguntou assim olha quem escreveu a história secreta dos mongóis olha Rita não se sabe exatamente quem que foi mas se sabe que foi no período da dinastia Yuan então depois que que o Kublai Khan vai estabelecer essa dinastia eles fazem um levantamento das origens do império mongol e naturalmente o camarada que foi o principal dessa história Genkis Khan eles fazem a maior parte dessa história é naturalmente sobre a vida do Genkis Khan né a esmagadora maioria desse relato é falando sobre a vida do Temudin é o relato que eu fiz hoje para vocês simplesmente o finalzinho sei lá não sei talvez pegando o livro aí mas depois vocês vão ver o livro vão ver talvez umas cinco páginas só seja do Ogodei não é muita coisa deixa eu ver se tem mais alguma coisa olha o Fábio o Fábio comentou um negócio interessante o sucesso do império é sempre formado pela união das tribos mongóis israelitas turcos é verdade né é verdade é verdade bonito bonito pensamento do Fábio quer dizer os israelitas foi a mesma coisa vimos a história dos hebreus a união das tribos Davi fazendo essa realmente essa união em torno de si não é com os turcos também a mesma coisa acontece com os mongóis realmente essas tribos quando param de lutar até os próprios estados as cidades estados gregas né a gente tem os grandes impérios tanto terrestre espartano quanto a liga de delos ateniense né depois de vencer as as picuinhas é deixa eu ver se mais pra trás ficou alguma coisa chance da história se é uma desculpa derrubar os merquites não olhar o passado com a Rita disse é difícil não olhar pro passado com lente do presente mas seguimos tentando foi escrito em chinês ou em mongol Rita a história inicial é chinesa mas ela é escrita é é mongol mas ela é escrita traduzida para o chinês porque como disse a vocês era uma história que inicialmente não era uma história pra ser escrita era uma história pra ser contada ok e essa história contada era mongol o próprio Kublai como disse a vocês Rita é o próprio Kublai não falava chinês não se sabe se aprendeu chinês ou se não aprendeu ele se sentiu um imperador chinês mas ele era um mongol ok então a história contada é relatada em mongol vai ser posteriormente escrita em chinês mas inicialmente é mongol naturalmente porque eles são mongols não são chineses ainda Cris perguntou professor já assistiu a série Marco Polo no Netflix não Cris infelizmente não assisti gosto de assistir essas coisas inclusive não consegui nem assistir foi tão corrida a semana que eu não consegui nem assistir o vídeo o filme mongol 2007 queria assistir pra dizer pra vocês se é bom se não é só consegui assistir o começo e já não gostei porque no começo quando o tema o Jim está encontrando a Borte enquanto ela tem 10 anos alguém fala pra ele olha você tem que escolher acho que até o país o gay está dizendo ele olha você tem que olhar pras meninas que tenham pernas fortes isso não existe na história secreta dos mongols não se fala nunca isso que você precisa olhar pras pernas da mulher pra escolher uma boa esposa então já começou mal o filme a Rita me perguntou se o pescoço melhorou boa pergunta aí do pessoal lembrando né hernia de disco não sei eu nem pensei mais nisso acho que melhorou não estou assistindo mais nada estou assistindo mais nada obrigado pela pergunta Rita bom é isso aí acho que não ficou mais dúvida nenhuma já estamos nos encaminhando aqui pra duas horas de live olha live hoje relembrando os velhos tempos né duas horas de live espero que vocês tenham gostado espero que não tenha ficado muito confusa a história não é muita leitura texto do século 13 né então espero que ainda assim vocês tenham conseguido acompanhar qualquer dúvida que tenham sintam-se livre coloquem no corpo dos comentários e eu vou respondendo vocês ok e é isso aí fica até uma tristeza né de se despedir depois de duas horas bater um papo gostoso desse mas enfim coloquem aí próximos vídeos o que é que vocês querem o que acham interessante e vamos conversando ok preste atenção no facebook para as atualizações para as novidades e além disso desejo a vocês uma ótima semana que se inicia tudo de bom e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e